E cara, sem mentira, essa é a notícia mais inútil que eu juro que eu já vi em toda a minha vida. Ela consegue ser inútil desse tanto? Sim, ela bate todas as outras notícias inúteis dos podcasts anteriores. Inclusive da vela. Primeiro que a forma que tá escrito o título, você já não vai entender nada. Ainda mais você que é meio burro, né? Camiseta como o da Sandy está à venda a partir de R$29,99. Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se eu compreendi pra gente mostrar pros nossos ouvintes. Eu tenho certeza que você não entendeu. Porque não dá pra entender. Calma, calma, calma. Camiseta como o da Sandy é o quê? Imitando a roupa que ela usa, a camiseta dela, como a que ela usa. Camiseta como a da Sandy. Patrícia Zuipe, da Terra. Já faz tempo que a camiseta deixou de ser peça confortável para usar apenas em casa. Ganhou status fashion e pode fazer parte de looks despojados e até mais arrumadinhos. Sandy sabe bem disso e apostou em uma de banda durante viagem à Disney. E uma camiseta de banda, no caso, que é... Peraí, a matéria tem uma imagem. Tem. Da Sandy usando, sei lá, uma camiseta do Ramones, por exemplo. Quase isso. É com R também. Ó, ao lado do marido Lucas Lima, você vê que o... Como que é o nome da banda que o Lucas Lima tinha? Bah, não lembro, velho. Aquela lá que tem uns violinos lá, uns... Ah, é a família Lima. Ah, a família Lima. Isso. Você vê que a banda dele é tão patética que nem a mulher usa a camiseta da banda dele. Não. Não é porque ninguém faz camiseta de uma banda de merda dessa, né? Tem que fazer uma camiseta do Dr. Big. Fazer uma camiseta do Analcante. Ao lado do marido Lucas Lima, a cantora posou com um modelo branco que apresenta o símbolo dos Rolling Stones. Boca com língua pra fora. Não, não. Não tá escrito boca com língua pra fora? Sim. Pelo amor de Deus. Você, como é que é o nome da menina aí, Vinícius, que escreveu a matéria? É, Patrícia Zuit. Lelis. Ô, Patr... É, Patrícia Lelé. Ô, Patrícia Zuit, eu não sei como é que fala seu nome, que minha filha, eu nem conhecia você, tá? Deve ser mijo em sueco. Ô, Patrícia Zipper, deixa eu falar um trem pra senhora. Você escrever boca com a língua pra fora é que nem o velho que falou ratinho J-R lá. Isso aí é coisa de louco, isso não existe. Não faça isso, não bote isso numa matéria, não. Porque a senhora fica parecendo um imbecil. Talvez você até seja. Mas tenta disfarçar um pouquinho e tal, não fica, né, fica feio. Ai, cara... Como é que alguém assina uma matéria dessa, meu Deus? Agora vai a constatação. Então, agora vem o creme de la creme. É, vem a cereja do boco. Nas lojas online é possível encontrar itens bem parecidos. Na C&A, por exemplo, custa R$29,99 e a diferença é a presença do nome The Rolling Stones. Está disponível em um fundo preto na Zatine, por R$69,90. Na Netshoes, sai por R$49,90 e traz a bandeira do reino estampado na língua. Ou seja, a mulher tá ensinando pessoas onde comprar camisetas do Rolling Stones. Cara, você compra a camiseta do Rolling Stones até na porra do Mercado Livre. No camelô tu compra, né? E tá meio caro essas camisetas também, hein, R$69,90. O pessoal não compra nem a cadeia HQ. Quando nós era moleque, eu comprava a camisa do Rolling Stones por R$10,00, rapaz. Pois é, e o que mais me deixa triste é que uma puta banda que tem um puta reconhecimento que nem o Rolling Stones foi rebaixado simplesmente de uma grife. Lembra que a gente falou do Regis Tadeu semana passada? Ele bateu de novo na mulher imaginária dele? Teve um texto do Regis Tadeu onde ele tocou nesse assunto que eu e o Robson estamos falando. Que virou grife essas marcas, cara. E agora o nego paga R$70,00, R$90,00, pau em camisa de banda, que não é, pagava R$20,00. E não conhece uma música sequer. Sabe merda nenhuma? É aquela famosa história da globalização. É, porque o Spotify, por exemplo, é uma ferramenta que veio da globalização. O nego ouve lá cinco músicas dos Rolling Stones. Fala assim, pô, Rolling Stones, né? Ô, essa banda é massa, né? Pior que é a Tigrada. Aí fala assim, pô, legal, tal. Eu vou comprar a camisa. Aí compra a camisa. Onde tem camisa do Rolling Stones? Ah, na C&A tem uma que custa R$69,90. Gostei. Na Zatine. É, Patrícia é o diabo que o carrega. Não! Na loja Zatine é R$70,00 a camiseta. Rapaz, tem um gato aqui na árvore. O que tá acontecendo? Porra, mas da última vez era cachorro, agora é gato. Agora é um gato, mano. Tem um gato em cima da árvore aqui, velho. Tem dois, maluco. Eles vão trepar aqui, ó. Quer ver? Se você gosta de uma banda, e às vezes tem uma empresa local que faz a camiseta barata, etc, tudo, você ajuda a cena do rock local. Mas você vai comprar uma, você vai dançar, como é que é o nome? Zatine, né? Tenta pila. Só pra você parecer de gostoso, de bonito pros outros. Aí, peraí, eles estavam na Disney, né? Já? Quem tava na Disney? A tua mãe? É, ela tava lá. Mas eu me encontro com a sua. Fala, não anda com esse menino, não, que ele não presta, não. Sabe quem que eu tenho certeza que tava na Disney? A Larissa Manoel. A Larissa Manoel. Quem tava onde? Tá foda, hein? Eu não ouvi o nome do lugar. Pô, eu vou falar bem baixinho, que é pra ninguém escutar. Fala, porra, do lugar, porra. Vai que tá caindo aqui essa bosta. Walt Disney. Ah, Walt Disney. Cara, se não tivesse foto, tudo bem. Mas tem foto. E a mulher descreve a porra da foto. Depois, Robson, depois lá na edição tu coloca a foto, tá? Não. Para equilibrar o visual, combine peças de estampas chamativas com outras em tons neutros. E aí bota a foto embaixo. E já tinham botado duas vezes a foto em cima. Pra quê? Quatro fotos igual. Na realidade, Robson, parece que a Sandy, então, é Zé Coletinho. O Zé Coletinho é uma raça, é uma raça bem disseminada no Brasil e tal. Que tem mais pets do que cérebro. Ah, e aí o que seria peças de estampas chamativas? Eu vou colocar uma suástica na minha camiseta. Nossa, velho, deu a risada maior do mundo aqui agora. Acho que eu viro do outro pai. É por isso que eu expulsei o cara da minha cara. Só sei que a próxima vez que eu quiser uma estampa chamativa, eu vou pegar um absorvente no lixo. Então eu vou esfregar na minha camiseta, vai ficar bem legal. Só pra encerrar essa bosta do caralho, você sabe o que mais me impressionou na foto da Sandy com o cara ali? É que tem uma véia meio patética do lado esquerdo. Aquela véia doida do caralho. Que não consegue ir com o peso da bunda. Daí ela fica andando daqueles carrinhos, sabe? Aqueles carrinhos de gordo. Tu tá com a foto aberta aí? Não, não quero ver isso não. Vai me passar raiva. Eu quero que a véia caia morta. Ah, vai ver véia pra quê? Se ele já vê a mãe dele todo dia ou... Deixa eu te contar um segredo. Eu sou retardado porque a minha mãe fumava na gravidez. E digo mais uma coisa. Ser retardado is all. Is all. Is the lul.